Assunto não é representante da Associação Antigos Deputados, Rató Rafaim Ramata, Rató Pedido, Associação Uniba Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, segunda semana não é. E a pedido Nesira Rússia vai ser festado a total consideração do Antigo Deputado Sira e a Associação Refere, incluindo Conaba Mesa, Parlamento Nacional, Nabibacofila, o seu deputado Sira e a quinta legislatura. Sira e a Bala, o seu Moris, a Bala, o Mateo, a minha Rússia, sua Excelência Presidente da República, a Nessa Mosa, agora da Dau, saia a Nessa Presidente da República. Pelo menos, a tua, forran, tão mata, ou conceder a Roma, a minha Mesa de Nibémaca, o seu e-ha. Segundo ponto, a minha colega, quando a Mesa de Parlamento União, a minha Mesa de Rá, E a mesa era na Aleitem, mas que membro da Assembleia Cira, Idaida, vai assinar a construção na Aleitem. Mas bem, e a quinta legislatura, né, tem a diversão de política. Hanoi, mas é na Rá-Huntia. Bom, lá é sentimento pessoal, mas pelo menos, a mim foi Hanoi, para a sua excelência, presidente da República. Lá, eu falei, mas é na Rá-Harei, mas é na Rá-Harei, material, mas é na mesa, né, tem a Rá-Harei, não é, valores históricos, né, mas é na Rá-Harei. Além da Associação Referência, mas considera, acto, né, deputado quinta, legislatura será tudo, e o Parlamento Nacional, ralpovo, será triste. Tamba acto de desentendimento, né, acontece, e cus, e cus, né, lá donta o interesse com o nabapovo, né, mores. Situção, né, lori triste, e também, e o nabapovo, de morrer, se toma. Mas, né, mas, lá, os problemas, né, problemas, é o Parlamento. O problema, os partidos políticos, né, não meia-nhe membros, né, que, se que ele meia-nhe, não, né, Batur, é o Parlamento, mas, lá, dão qualidade, já, né, mas, pode, já,mos, a situação, e, né, lá, os tambos, ser, deputados, né. Mas, o partido, né, é, mas, a Rá-Harei, é, mas, lá, a Rá-Harei, é, na Rá-Harei, que, de vários conselhos, declaram na Cátac, desentendimento, né, que acontece, entre o partido político, o sírano e o normal, também, Timor-Leste, e a real fase, construção, Estado. Lolita Cabral, Tito Livio, Dímen.